Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Andressa e hoje eu vou iniciar mais um vídeo aqui no canal e eu espero muito que vocês curtam, gente, pra quem não sabe estou grávida de 41 semanas e o neném está com preguiça de nascer. Pra quem não sabe, eu tive duas gravidez, uma foi com 40 semanas certinho e o outro com 39. E esse aqui tá demorando porque eu já tô com 41. Nada do neném nascer, nenhum sinalzinho. Só tô com as dozinhas lá embaixo, então a gente vai pra maternidade pra poder induzir ou fazer cesárea. Eu quero parto normal, mas se Deus quiser, vai ser cesárea, normal, o que importa é o neném nascer com saúde. Meu pai vai vir pra cá, vai ficar com as crianças, porque eu não tenho ninguém próximo assim, porque eu moro porque a gente tá na minha família e meu pai vai vir pra cá pra ficar com Sofia e com Isaac. E o mozão vai comigo, acompanhar, filmar pra vocês. E é isso. Pra quem não sabe, é o primeiro filhinho do Daniel, Murilo. E ele tá aqui, ó. O teu corpo é de dormir, que é mais confortável. Minha amiga. Largate Fanny, tá enternado. Já tirei sangue. A gente já fez o que? O exame do coraçãozinho. Pra ver se o neném tá bem. Agora a gente vai almoçar porque a gente tá cheio de sono. Graças a Deus, acabei que comecei a treinar. Eu tô também tão assim, sabia? Aí dá uma fraqueza, o neném quer almoçar. Tá forte na hora de fazer forças. O moço já chegou aqui Um suquinho, duas águas Laranja, a amiga tá ali comendo Graças a Deus, né? Porque eu tô morrendo de fome, vamos ver o que é a cara de comida A médica já veio aqui botar comprimido em mim E agora eu tô esperando, né? Pra ver se tem algum resultado Ela falou pra me ficar aguardando Uma hora deitada, senão o comprimido pode sair E é isso, a gente tá seguindo aqui Na ansiedade, né? A amiga tá lá, ó Ela também já botou o comprimido E eu acho que o dela já vai bater uma hora Porque eu tive que fazer o exame do coraçãozinho do neném E ela já tinha botado comprimido Mas até agora não tá sentindo nada, né? Não tá sentindo nada Então, vou seguir aqui aguardando Pra ver se eu sento alguma coisa E vou afirmando pra vocês Tem mais de uma hora e meia que ela botou remédio Pra poder delatar aqui E até agora eu não tô sentindo nada Ela trouxe duas águas Aqui tem uma faquinha, um guardanapo Uma colher Um café com leite Um bolo Não sei o que é isso aqui Mas eu acho que é manteiga Trouxe açúcar, queijo E maçã Meu lanchinho Gente, eu tô indo dentro do banheiro Vim fazer o número um Mas não tô sentindo nada Já é seis horas da tarde Já tomei Só o primeiro comprimido Ainda tô meio segundo Tô esperando a oito horas Pra poder tomar E nada Tem nada E sigo aguardando Vou ver Choveu Nove e meia Já botaram o segundo comprimido E eu tô com um e meio De dilatação Ainda não tô sentindo dor Estamos aqui Só tem contração De treinamento Já jantei Já lanchei E é isso Estou com dois centímetros De dilatação E já é Nove, dez horas agora E agora eu venho no banheiro Está doendo um pouquinho Na hora da manhã Estou caminhando Começou a sair sangue E a médica Há duas horas Vai me botar remédio De novo Comprimido E logo logo Murilo vai nascer E agora eu venho no banheiro E aí a gente não tá tô a bolsa estourou quatro e meia eu adotar e nem voltando meu marido tá vindo de casa eu tô aqui é muita muita dor muita dor fala pessoal cheguei bom dia são quatro e 440 né a bolsa estourou ela tocou de sal e ela está aí trabalho de pão de folhinha bebê é isso aí o procedimento vamos junto tô aqui senti a dor catamão e vamos nessa aí até o morino nascer vamos junto aí pessoal só questão de tempo agora e vamos aguardar vamos aí não quer falar muito tá claro não tá sentindo as contrações do bato eu tô aqui com ela aqui firme e forte é chegado no morino olha o pessoal vamos junto aí dia dezenove né dia dezenove o motor já tá saindo bastante líquido né a senhora tá segurando ali ai então aguarde eu aqui ai ela e aí eu tô tão vazio como vocês podem ver e vamos nesse íntimo aí pessoal vamos aí eu vou assim eu vou dar a mão porque ela tá apertando apertando aqui é só na hora que ela fica na posição de ter um bebê que eu dou a mão porque aí não tem onde ela segurar deve ter um bebê nem um bebê nem um bebê que eu dou a mão ou ela se fala e aí e aí o Ai, 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 ai . . . Eu tô compondo, então eu tô só... Cinco. Cinco? É. Eu não, viu, não? Eu não, viu? Eu não, viu? Eu não, viu? Não, tá legal. Só vou usar. Eu tô proibido filmar. Eu tô proibido. Eu não sabia não. É. 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 do jeito que eu pensava, eu montei enxoval, eu trouxe as bolsas dele para a maternidade, e eu recebi alta e ele vai ficar aqui, não sei até porquê, os médicos, as médicas estão avaliando ele, fazendo muitos exames, para ver o que ele tem, então se Deus quiser, ele vai descobrir logo e vai dar o remédio para ele, para ele ficar melhor, ir para casa, porque é muito ruim para a casa deixar ele aqui, e toda hora eu estou chorando, toda hora eu estou aguentando mais, mas estou pedindo a Deus força, porque tenho dois filhos em casa, tenho meu marido, tenho ele agora para tomar conta, para cuidar, dar bastante amor, ele está precisando, e é isso, eu estou aqui no hospital, não sei até quando, porque eu vou esperar ele se recuperar, e é isso, espero que você tenha gostado, um beijo, e até o próximo vídeo.